Uou, Block Man Go Bad Yards e cara, literalmente galera, eu quero fazer uma loucura aqui hoje nesse jogo, cara Eu quero literalmente multiplicar TNT infinita, literalmente quero ter TNT infinita TNT é uma das coisas mais top aqui do jogo, que literalmente mata qualquer player com apenas um hit Ou às vezes também não mata, mas deixa o cara machucado Deixa o like no vídeo que é muito importante, se inscreve no canal Hoje teve dois vídeos, 11 horas e meia, inclusive de Block Man Go, então mano, não perca E se você sente falta do Minecraft, tem um canal secundário que ela tá saindo dois vídeos todos os dias de Minecraft, hein Você tá de bobeira Bom, vamos aqui, vamos então galera, vim aqui rapidão E lembrando aqui, não parou o Minecraft, tá Só às vezes eu trago o Block Man Go todo dia aqui, três vezes por dia, às vezes eu trago o Minecraft Eu tô nessa vice-versa Bom, deixa eu comprar essa ferramenta aqui então, galera Comprar uns cubozinhos e tudo mais Literalmente eu nem deveria estar fazendo Putz, 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 putz Ah, eu sou muito burro, velho Eu não deveria ter comprado armadura, tá ligado, mano Mas tudo bem, velho, tudo bem Bom, eu já vou multiplicar bastante TNT pra parada meio que, né, valer a pena Eu vou vir aqui então, atrás aqui, ó E vou me explodir Por que que eu falei pra vocês que eu fiz cagada? Porque eu literalmente comprei armadura e a armadura, ela tanca um pouco a TNT Ainda mais a armadura de gold, né Então, tipo assim, temos que tomar cuidado Bom, tamo aqui com quatro TNT Tamo com oito agora Então tá E vamos tacando de novo Eu tô com armadura ainda, esse é o problema Como que eu tô retendo meus itens, eu ainda estou com armadura Então, tá difícil Tá difícil, né Eu tô retendo muito item aqui Mas eu quero muito andar com bastante TNT Mas aqui já tô com TNT infinito Basicamente eu tô com doze TNT Ah, eu não consigo arrancar armadura, velho Meu Deus Susto Ela vai voltar pra minha mão? Não vai Legal, perdi minha TNT Tá Ah, não, voltou Tá, ok então Pera aí Deixa eu me matar de novo Boa O único problema é isso, cara Tô com armadura, sou muito burro, velho Tem que tacar duas TNT pra me matar Ah, ser Pedro Mas tá bom Já tô ótimo de TNT Acho que essa quantidade de TNT aqui, mano Já me deixa bem infinito Já 20 TNT Vamos então começar agora aqui Comprar as paradas pra gente ruxar Além da TNT infinita Eu tô com minério infinito Isso é muito bom Mano, basicamente, velho Eu vou acabar com todo mundo Porque eu vou literalmente tacar muita TNT pra eles Deixa eu fazer um teste Se eu me aqui Eu dropo um Eu dropo tudo Esse é o problema Que eu queria, tipo, dar umas TNTzinha pra galera Tá ligado? É, não vai dar pra dar uma TNTzinha pra galera, não Porque eu não consigo colocar, tipo, só algumas ali Tá ligado? Meio que buga pra mim Bom Vamos que vamos então com 20 TNTz aí Tentar fazer alguma parada aí com vocês Cara, literalmente, esse cara aqui, ó Já vai conhecer a muerte Pronto Fechou Já vou pular aqui, vou lá pra amarelo e tudo mais Mano, o cara tá atirando, né, velho? Toma ali, ó Já vai tomando Aqueles ali já vai tomando, ó Ó Ó Ó, dali também já não volta mais Pronto E pulei, beleza Vamos que vamos Aqui eu só vou ganhar com TNT, parça Só vou ganhar com TNT e esquece Deixa eu ver aqui, ó Boa Beleza Eu sou muito troll Bora Ele vai nascer aqui o cara Provavelmente Ué, não nasceu ainda Toma Boa Toma Boa Tá, calma Tem um parapente ainda? Eu vou comprar Mano, eu vou ruxar só assim, velho Só na TNT, galera Eu só jogo com TNT, parça Só jogo com TNT Bora Vamos que vamos Bora Matei o maluco, velho Caraca Bora Galera Seguinte, mano Quem quiser saber como que eu tô com bastante G-Cube e tudo mais Literalmente, mano, baixa o aplicativo Kawaii Ele tá te pagando pra você vincular meu código de convite O link do Kawaii tá na descrição Pega o seu celular e baixa ele E se você não tem entendido nada, eu vou explicar agora Wow Esse aqui é o aplicativo Kawaii Basicamente, esse aqui já é o meu saldo no aplicativo, gente Bom, pra vocês começarem a fazer dinheiro É simples e fácil É só você vincular esse código de convite O link do Kawaii tá na descrição do vídeo Você pega o seu celular e baixa o Kawaii E pronto E confere, né, se esse código aqui já foi vinculado aí e tudo mais E lembrando, galera, que tá rolando uma promoção aqui muito legal por tempo limitado Você convidando 25 pessoas, você pode ganhar até 4 mil reais Então não dá bobeira, galera O link do Kawaii na descrição do vídeo Não perca essa oportunidade É nóis E bora voltar pro vídeo Bom, fechou, galera Literalmente eu tô fazendo um rush aqui bem OP, cara Eu não queria mentir com vocês, não Mas Meu amigo Eu estou Topper da balada Topper da balada Nossa, minha TNT não vai chegar lá, véi Pera aí Mas a bola de fogo chega Boa Calma aí Cara Eu vou gastar mais de cube com parapente, véi Dane-se Vamos Eu quero quebrar logo todo mundo Fácil assim, véi Assim, ó A gente rusha assim mesmo E dane-se, tá ligado Bom, vim aqui Boa Fechou Só que agora eu tenho muita TNT Eu tenho que, tipo, gastar as TNTs que eu tenho Toma Toma Ah, sou um homem-bomba Pronto Boa Meu Deus Isso aqui é muito bom, cara Boa Volto a levar só um amarelo aqui E o INGGzinho, mano Agora cadê esse maluco Que eu não faço a mínima ideia Eu tenho duas TNTs E são essas duas TNTs que eu quero acabar com ele Só que, tipo assim Como eu falei Eu não sei onde esse filho da mamãe tá, véi Tipo, se alguém souber onde ele tá Me avisa, por favor Porque eu preciso muito matar esse cara Cadê o amarelo que falta? Cadê o amarelo que falta? Será que ele tá na minha ilha? Não, não tá na minha ilha não Caraca Eu jurava que esse maluco tava na minha ilha Sério mesmo Tá em cima de torre Ele não tá, aparentemente Não é uma torrinha Não é uma famosa torrinha Cara, TNT infinita é muito bom, cara Muito bom mesmo Tipo, é um poder, sim, surreal Cara, cadê esse maluco? Nossa, eu tô com um pack de ouro, véi Meu Deus Tá, cadê esse maluco, mano? Ai, galera Eu odeio isso, véi Pô, tô com dois TNT pra tacar em você, amigão Aparece aí, cara Achei o maldito amarelo Boa Ha, ha Win 3 camas, 10 kill Curti muito multiplicar TNT Ok Início aqui outra partida Mas, mano, esse aqui acho que eu nem vou multiplicar TNT Porque esse aqui eu quero jogar normal Esse aqui eu quero jogar normal, tá ligado? Esse aqui eu quero ruxar e tudo mais Galera, baixem o Kawaii link na descrição Não esqueçam É muito importante Bom Deixa eu pegar aqui as paradas aqui e tudo mais Mano, eu multipliquei bastante TNT, véi Tava com mais de 20, mano Véi, dei trabalho pros caras, mano Dei trabalho pros caras, com certeza, mano Bom, vamo que vamo Pegar os blocos aqui E já saio ruxando Porque, tipo assim, é até bom, mano Porque a parada aqui Eu consigo literalmente, tipo, com o meu upgrade de ouro Eu consigo, tipo Tendo ouro e andando pela partida Então eu vou conseguir comprar uma armadura e tudo mais Matando os caras Aí o meu ouro vai subindo e tudo mais Tô com aumento de ouro Então, isso é muito útil Bora, galera Beleza, tô aqui no meio Eu tô sem armadura alguma É tenso isso, né? É, eu sei que é tenso Ah, vocês tão zoando Que vocês tão Enfocandinho aqui Boa Levei Ai, meu Deus Tá, calma A gente vem aqui na armadura Eu já vou comprar, então, aqui, aqui, aqui Beleza Tá, tem um vermelho aqui Dura um bonitão que tá chegando aqui Que eu não sei se eu tenho com ele, não Nossa, duro que não é esse bonitão Esse bonitão aqui também, ó Caraca, tô fazendo várias kills aqui, mano Farming de kill, parça Farming de kill aqui no meio Olha, olha, olha Boa Meu Deus Papai do céu Tô zica do baile Tá, tive que na armadura então Eu já vou comprar até uma bota Porque, tá, eu tinha bota Eu não tinha calça Eu sou muito burro, mano Tá, fechou Bom, vamos aqui, vamos Porque os únicos que tão ruxando em mim São esses vermelhos, né? Então, beleza Eu vou lá neles Eu vou arrebentar a cama deles, né? Porque o papai já tem tesouro O papai já nasce com tesouro A runa do papai Que graças aos inscritos É boa Então, eu tô de buenas Eu tô de buenas Boa Boa Minha vida recuperou Agora é sem TNT, galera Agora aqui é só rush, mano Só no rushzinho Boa Nossa, inducação, né? Eu achei ele bem sem inducação Aliás Eu vou lá Eu peguei aquele vermelho ali Ele tá com retrospectivo, Sans Ele vai voltar Ele vai voltar pra cá Se ferrou Boa Calma aí Boa Aí, ó Se eu tivesse o bagulho do upgrade Eu já faria o upgrade Porque eu estou aqui com o diamante Mas eu não tenho Então eu vou fazer o quê? Na moral, mano Só Que um da hora Eu fiz agora, velho Meu Deus Eliminei o time inteiro Como de ler, né? Fazer isso Tipo, ler e fazer isso, né? Eliminar o time inteiro E tudo mais Pera aí Mas o time é azul? Bonitinho, né? Tá A gente vem aqui Sério que vocês vão querer sair mesmo? Vocês vão morrer Tipo, é sério mesmo? Bom, a gente vem aqui Boa Pera aí GG Ahn Vamos que vamos Tá, pera aí Eu vou atrás, então Do amarelo Pera, 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 pera Só falta amarelo, hein? Que win Bora Deixa eu vir aqui Boa, 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 boa Tá Temos um amarelo aqui GG Ah, amarelo Sinto muito pra você, cara É que eu sou, tipo, pro player, mano Então, tipo Eu falo sinto muito Porque eu não queria que você tivesse caído no mesmo time Tipo, no mesmo partido que eu, mano Porque você tentou fazer uma tática aqui de água Que não deu muito certo, né? Aí, ó É, deu Até que deu Tá me atrapalhando Boa 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 E o outro tá lá no meio Tá lá no meio Bora lá, galera Vamos lá Vamos lá, vamos lá Tá aqui, ó Só falta esse cara Tô com 18 kills com ele Se eu fazer kill Tchau Win Nada ainda Deixa eu pular Peraí Vai acabar essa parada Win 3 camas, 17 kills Top demais, galera É nice